e fala rapaziada mais um vídeo aí no canal para vocês hoje eu tô ensinando o primeiro jogo da libertadores é isso aí galerinha acompanha aí PS 2022 Xbox 360 isso mesmo vou tá mostrando para vocês aqui pessoal vou iniciar vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí está aí pessoal começou o jogo aí tava mostrando para vocês aí Marca, marca Puta merda Olha o gol para o torneio pessoal Rapaz Por essa eu não esperava pessoal Não tem problema não, eu vou empatar esse jogo Olha lá o gráfico do jogo pessoal Futebol PS Eu atualizei ele para o PS 2022 Então acompanha aqui o seu gráfico Olha o gol Que que é isso do calcanhar Nossa Esquenta não pessoal, nós vamos empatar o jogo Golazo hein Que golaço Vamos lá É o jogo aberto né Sai o gol no começo Agora eu vou começar a jogar pessoal Para você se escura um pouquinho mais E aí o jogo ganha dramaticidade Ganha movimentação E principalmente chance de gol E aí Fizão Foi falta não? Ô louco hein Aí pessoal Se você estiver gostando Deixa um like E se inscreve no canal Dá uma força para nós aí Tá Eu vou estar mostrando sempre Eu faço atualizações em um momento aí Tá bom pessoal? Eu sei que está difícil aqui Tá difícil pessoal E eu vou falar uma coisa para vocês Tá no normal Normal Não está No profissional E nem no grato Tá no vivo normal Eu não esperava que ia ser tão difícil assim não Beleza pessoal Bora lá Vamos lá Caramba pessoal Estou jogando lado Preciso começar a jogar Rapaz Rapaz Está difícil Pera aí pessoal Preciso entrar no jogo Caramba Olha Ô louco Rapaz O que aconteceu aí juiz? E agora os avadores começam a ser A gente está muito com a arbitragem Não Não é que Aí pessoal Dá uma olhada no gráfico Show de bola né Deixa eu ver o que aconteceu aí Nossa Eles não deu falta Vamos lá Que defesa Pessoal Pessoal não arrumei de nada É uma demonstração para vocês Depois eu vou estar ajudando o campeonato em sério Tá A abertura é boa Vem Tem chance Controle Pera aí pessoal Vamos voltar Será que foi? Acho que foi para fora Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tentar fazer um gol aqui pelo menos O vídeo não ficar muito grande Espero que esteja A imagem ficando boa para vocês estarem vendo aí pessoal Que esteja gostando aí do conteúdo Tá Eu vou trazer outro time para estar para transferir Vamos lá É perigoso Nossa Vai sair A bola saiu em a lateral Vamos, vamos Palmeiras Puxou mais atrás Nossa Olha, olha a cagada que eu fiz A puta Pessoal Diz isso Três É pessoal Estou tomando chocolate aqui Que falha Rapaz Vamos mostrar a cagada que eu fiz Tá mostrando pela outra câmera Vamos ver se mostra pela câmera da frente Me impressionou o movimento de corpo dele Casablanha de cara Que a bola ficou junto do corpo Como ele mexeu o corpo agora Quer ver? É pessoal Três em Libertadores não é fácil Isso é normal Ele não tem dúvida Ele não tem dúvida Ele decide muito rápido A maioria dos jogadores pensam O problema é que ele está jogando muito Está dando chance Estou tentando aqui Mas ali dentro da área Ele é mortal Se der espaço Se bobear na marcação Ele bota para dentro A torcida já fica Meio inquieta Meio impaciente Vamos lá Olha o meu goleiro Pessoal Está configurado para sair Puta merda Não é para fazer isso Tudo bem Vamos lá Vamos para o jogo Para cima na marcação Ai se passa Se passa Vai Felipe Melo Vamos filho Vamos fazer um bom Estou irritado Já tomar três Se vai Palmeiras Olha só que belíssima jogada Quem está gostando Deixa o like aí pessoal Dá uma força aí Se eu tomar o quarto gol Eu desisto Ai vou tomar Puta merda Desisto pessoal Bom Rapaz Quem diria que eu ia gravar o jogo Com o meu time Ia tomar um chocolate Rapaz Que time chato Bom pessoal Vou deixar vocês ver o pouco Eu tomei Já tomei um chocolate 4 a 0 Primeiro tempo Ali dentro da área Ele é mortal Se der espaço Se bobear na marcação Ele bota para dentro Eu ia dar carrinho Mas eu deixei quieto Falei vai Deixa eu só ver Que time que é esse pessoal Porque eu comecei a mostrar Para vocês a demonstração Não sei nem que time que é Guarabi Bom Então é isso aí pessoal Eu vou pausar o vídeo Para não ficar muito grande Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo aí Deixa o like Se inscreve aí no canal E Até o próximo vídeo Eu vou estar jogando melhor Para vocês aí E descontar essa goleada Porque não dá Só é Palmeiras E para quem torce o outro time Está contente Lógico Pessoal Fique com Deus Deus abençoe a todos Por ter assistido O meu vídeo Obrigado E até o próximo vídeo Pessoal Fique com Deus